Bom dia a todos. Como vocês estão? Aqui estamos bem, graças a Deus. Aqui em Brasília tem chovido bastante. O gramado Jardim da Omoto Ignatia também voltou à vida. Hoje gostaria de falar sobre a fundadora da Omoto, Nao Deguchi. A missa de hoje foi em memória aos 102 anos de ascensão aos céus da fundadora, que terminou sua missão na Terra em 6 de novembro de 1918, aos 81 anos de idade, deixando um grande legado, fruto de uma vida de muita dedicação e trabalho. A fundadora nasceu em 1836. O Brasil ainda estava na Era Imperial. E em 1917, um ano antes da fundadora aparecer, o Brasil entrava na Primeira Guerra Mundial. A fundadora nasceu como filha mais velha de uma família de carpinteiros. O ano em que a fundadora nasceu, o Japão sofreu com uma safra terrível, com muitas mortes de fome, e seus pais pensaram secretamente em abortar a Nao Deguchi. A fundadora era de uma família nobre, mas quando a fundadora nasceu, a família já se achava em situação de miséria. Desde muito nova, a fundadora já demonstrava ser iluminada. Quando tinha seis ou sete anos de idade, ela fazia previsões com mortes de alguém e acidentes, e acertava todas. O pai da fundadora morreu quando ela tinha nove anos de idade, e aos dez anos, ela começou a trabalhar em uma casa de outra família. Com isso, não foi à escola, não aprendeu a ler e escrever. Mas seu modo de servir ao patrão e sua fidelidade ao pai, ela chegou a ser homenageada pelo senhor feudal da época por sua realidade. Aos 17 anos, ela se casou com um carpinteiro de santuário como quem teve três filhos e cinco filhas. Mas, apesar de ser um famoso profissional, seu marido era indiferente como sustento de sua família. Por isso, não se esforçava bastante para administrar sua casa. Quando a fundadora completou 50 anos de idade, o seu marido faleceu. E para sustentar seus oito filhos, realizava diversos trabalhos. Vendia manju, do seu japonês, que ela própria fazia, preparava seda, realizava pequenos negócios, e chegou até a coletar papéis velhos. Enquanto trabalhava procurando papéis até de madrugada, sem comer, suas crianças também eram vítimas de sofrimentos e dificuldades. Ninguém dizia que não era uma catadeira de papel. Sua aparência era nobre e suas roupas modestas sempre estavam em ordem. No ano novo do calendário lunar de 1892, quando a fundadora tinha 55 anos de idade, a possessão divina começou. Este é o dia da fundação da Omoto. E este ano de 2020, completamos 128 anos. Desde esse dia, a possessão divina da fundadora continuou dia e noite, chegando a ficar sem comer e sem dormir por 13 dias. No início da possessão, Deus o disse à fundadora com uma voz forte e alta. Então, todos os homens do mundo, mudai a vossa coração rapidamente. Nao pediu a Deus para que tal voz não fosse mais emitida. E Deus respondeu, Então, pegue um pincel. Nao explicou que não podia escrever, já que era analfabeto. E mais uma vez, Deus disse, Não, não é você quem vai escrever. Seguindo as ordens de Deus, a fundadora se sentou, pegou o pincel e sua mão começou a se mover automaticamente, escrevendo diversas revelações chamadas em japonês de Ofudesaki. Ofudesaki significa conta do pincel e detrás escrita com pincel. Aqui, gostaria de explicar sobre Kamingakari, possessão divina. Naomoto, as possessões por espírito são de três tipos. Primeiro, Kishin, possessão por Deus. Segundo, Shinken, possessão por anjo. E terceiro, Shinpyo, obsessão. Primeiro, Kishin, possessão por Deus, consiste no próprio Deus ou seu espírito parcial possui uma pessoa no mundo material pela necessidade de comunicar especialmente a vontade de Deus, um tipo muito raro de possessão. Segundo, Shinken, possessão por anjo. Consiste em divindades do reino de Deus possuírem uma pessoa pela necessidade de comunicar a vontade de Deus, o salvar, e dirigir o mundo material em um tipo raro de possessão. Terceiro, símpio, obsessão e o estado em que espíritos maus ou perversos possuem pessoas egoístas. Quase todas as possessões por espírito que ocorrem entre nós podem ser classificadas nesta categoria. Em relação à possessão por espírito, devemos ter muito cuidado, já que, até no caso de símpio, obsessão ou espírito pode surgir aparentemente com um espírito superior e, na maioria das vezes, engana as pessoas com revelação ou cura. Inicialmente, é muito difícil saber se uma divindade ou um espírito mau. Agora, irei explicar sobre o Fudesaki. O Fudesaki foi escrito com as letras japonesas mais simples com algumas letras chinesas. No Fudesaki, este é escrito revelação sobre o Japão, sobre o mundo e a humanidade. Antes de começar a escrever o Fudesaki, a fundadora costumava fazer purificação com água. Depois, ela se sentava de forma maristosa diante de uma mesa e não usava qualquer tipo de ventilador no verão ou aquecedor no inverno. E mesmo no escuridão da noite, as revelações eram escritas automaticamente. Ao fim de 26 anos, essa escrita sagrada somou 10 mil volumes, cada um com aproximadamente 20 folhas de papel japonês, um pouco maior do que o A4. Depois, o Fudesaki foi editado pelo mestre Onisaburo Deguchi, dando origem aos sete volúmes de Omoto Shin-yu, as revelações divinas de Omoto, que ano mais tarde foi reeditado pelo mestre Itsuki Deguchi, gerando o livro Revelações Divinas para edição internacional. A edição internacional foi traduzida do japonês para o esperanto pelo professor Shigeki Maeda e do esperanto para o português pelo professor Benedito Silva. A fundadora passou por toda espécie do sofrimento durante sua existência neste mundo. No Fudesaki, há uma passagem que diz Essa passagem é uma prova divina que mostra a fundadora como uma coluna de Deus, uma coluna do mundo e um resgate para a humanidade. De acordo com sua biografia, a fundadora se obrigou a ter um modo de viver sincero e simples. Ela nunca comeu até se sentir satisfeita. Na primeira metade da vida foi devido à pobreza e na segunda parte por conta do possível grande sofrimento que a humanidade passaria no futuro. Ela comia até mesmo folha amarelada de legume e casca de batata doce. O arroz comia calada pondo uma pequena quantia numa tijera com água fervente limpa. Uma vez ela confessou Quando medito sobre o julgamento de Deus acerca do pecado da humanidade de desgosto não consigo comer nada. Depois do dia em que ocorreu primeira possessão divina durante o frio do inverno rigoroso a fundadora começou a despejar sobre este balde de água junto a um poço. Com isso ela desejava deixar seu coração e seu corpo mais limpos. Isso se repetia várias vezes dia e noite durante 20 anos sem descanso até que Deus proibiu a fundadora de continuar com essa precocação por causa da idade avançada de Nau. Quando Deus revelou a grande dificuldade que o mundo e a humanidade passariam a fundadora começou a rezar a Deus pela salvação de todos os seres vivos transformando a grande dificuldade em pequena e eliminando a pequena. Esta oração da fundadora transformando a grande dificuldade em pequena e eliminando a pequena é o fundamento da oração da honra. Finalmente gostaria que todos leçam o Obra Nau de Gute trajetória de uma guia divina. Tenho certeza que vocês vão amar ainda mais a honra. Obrigado pela sua atenção. O que é isso?